Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Elas treinam as xeréticas Elas treinam as xeréticas Elas treinam as xeréticas Me amusei kudasai Esse é o DJ Wizard, caralho O bruxo das Américas Mas, mas esse é o Leo da 17 Sucesso com a mulher Sucesso com a mulher Sucesso com a mulher